Olá, queridos alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de matemática com a professora Luara. Pessoal, então nas aulas anteriores a gente foi trabalhando muito mais revisões para a nossa avaliação, né? Mas hoje a gente vai continuar com a nossa apostila, combinado? Então hoje nós iremos trabalhar com resoluções de problemas com funções. Nesse caso em específico nós vamos também trabalhar com um conceito que a gente ainda não trabalhou, que é o conceito de taxa de variação, tá? Então primeiro vamos trabalhar por meio de um exemplo e em seguida vamos resolver exercícios, problemas relacionados a todo o conteúdo que a gente viu de função. Combinado? Então vamos lá comigo. Então, primeiro vamos acompanhar aí o exemplo. O gráfico a seguir mostra o custo total mensal, Y, em reais para se confeccionar X unidades de camisetas em uma pequena fábrica. Então vocês vão observar aqui no nosso gráfico, né? Nós temos então X que representa as unidades das camisetas e Y que representa o custo total mensal, né? Então quando eu tiver 2 mil camisetas, esse é o custo, 14.800. Quando eu tiver 5 mil camisetas, o custo total então é 29.800. Ok. Todos eles estão sendo representados por pontos, né? Ponto P e ponto Q. E aqui vocês vão observar que é o gráfico então de uma função afim, porque nós temos uma reta. Quando nós temos uma reta, tá caracterizando no gráfico uma função afim. E aí pergunto o seguinte, qual é o custo de confecção de 3 mil camisetas? Então vamos acompanhar aí comigo. Primeiro passo a fazer é a gente considerar o intervalo que vai de P até Q. Esse intervalo que vai de P até Q é chamado de taxa média de variação. Então é o que está variando aí do P até o Q. Em reais barra camiseta que são as grandezas que a gente tem, certo? Como é que a gente calcula então a taxa média de variação desse intervalo? Eu vou pegar então, vamos voltar lá só para vocês verem. Eu vou pegar a variável Y, certo? Vou pegar o valor maior menos o menor. E vou pegar a variável X, maior valor menos o menor valor. Que é o que vocês observam aqui, isso dentro de uma razão. Então eu vou pegar o valor 29.800Y, né? É o valor Y, que é do custo, menos o menor valor do custo, que é 14.800. Dividido pelo valor menor do X, que são a quantidade de camisetas, o valor maior, né? Menos o valor menor de X, que é 2.000. Faço essa subtração, 29.800 menos 14.800, eu vou ter 15.000. E aqui, 5.000 menos 2.000, 3.000. Agora a gente realiza essa divisão, porque uma fração ou uma razão nada mais é do que uma divisão. Então eu pego o número de cima e divido pelo número de baixo, eu consigo então descobrir a minha taxa de variação. Pra que que a gente quer descobrir essa taxa de variação? Vamos compreender. Como se trata então de uma função afim, nós sabemos que essa taxa, ela é o quê? Constante. Isso significa que a cada camiseta produzida, o custo vai aumentar quanto? 5 reais. Certo? É isso que a gente conseguiu descobrir por meio dessa taxa média de variação. Então vamos continuar pensando aí comigo. Assim, considerando então um aumento de 1.000 unidades, a partir da produção de 2.000 camisetas, eu tenho a variação de 3.000 menos 2.000, 1.000 unidades. O aumento no custo é de 5.000 reais. Por quê? Porque eu pegaria esse valor desse aumento e multiplicaria por 5, que foi a taxa de variação que a gente descobriu. E isso elevaria os nossos gastos em quanto? Para 19.800, que eu pegaria o valor inicial, o valor final, que é 14.800, mais 5.000, que foi o acréscimo. Então isso aqui é só uma análise. Mas o que a gente quer? A gente quer obter a lei de formação dessa função para descobrir o que é que está pedindo no problema. Então para obter essa nossa lei de formação que vai relacionar a variável y com a variável x, nós podemos utilizar essa taxa média de variação que a gente encontrou, subtraindo lá as nossas variáveis. Então como é que vai ser escrita essa nossa lei de formação? A gente sabe que uma função afim é escrita da forma f de x é igual a x mais b, certo? Ou no lugar desse f de x eu posso colocar a nossa variável y. Beleza. A gente sabe como é que escreve então a função afim. E foi dado para a gente, a gente conseguiu descobrir, na verdade, a taxa de variação. E a gente viu que essa taxa de variação, ela teria que ser multiplicada por esse valor, né? Então quando eu escrevo a minha lei de formação, o que multiplica aqui pela nossa variável é a nossa letra A. Então significa que a nossa taxa de variação, gente, ela é representada por esse nosso coeficiente angular. Então esse nosso coeficiente angular aqui, gente, nada mais é do que a nossa taxa de variação, que a gente pode descobrir fazendo análise do gráfico. Então, substituindo pelo valor que a gente encontrou, nós temos então que a nossa lei de formação é y igual a 5x mais b, certo? Beleza. Eu não sei quem que é o b, que é o nosso coeficiente linear, mas eu sei quem é o nosso a. Então, se eu sei quem é o nosso a substituir, eu consigo também descobrir esse nosso b, esse nosso coeficiente linear da nossa função. Como? A gente vai pegar um dos pontos que a gente sabe que pertence à nossa reta, que pertence à nossa função. O ponto, então, que eu peguei aqui foi o ponto P, 2.000 para o x, 14.800 para o y. Então aqui é x e aqui é y. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores de x e de y e vou substituir aqui na nossa lei de formação, tá? No lugar do x eu vou pôr 2.000, no lugar do y eu vou pôr 14.800. Então, vai ficar 14.800 é igual a 5 vezes 2.000 mais o nosso b. Resolvendo isso daqui, como é que eu vou resolver, gente? Em primeiro caso aqui, eu já coloquei direto para vocês, mas eu faria a multiplicação, né? 5 vezes 2, 10, acrescentaria os 3 zeros, ficaria 10.000 mais b. Continuando aqui para vocês entenderem, eu vou colocar esse 10.000, então, aqui para o lado esquerdo. Então, ficaria 14.800 menos 10.000, que seria igual a minha letra b. 14.800 menos 10.000, sobrariam 4.800 igual a b. Ou o nosso b seria 4.800. Assim, então, descobrindo o valor do b, agora eu posso escrever a minha lei de formação. Então, no lugar do nosso b, eu vou colocar o número 4.800. Assim, a minha lei de formação seria y é igual a 5x mais 4.800. Descobri, então, a minha lei de formação da minha função apenas fazendo a análise do gráfico e calculando a minha taxa de variação. O que vocês têm que lembrar? Que a taxa de variação é o nosso a da função afim, ou seja, o nosso coeficiente angular, certinho? Você descobre fazendo, então, essa subtração, né? No número de cima, a gente subtrai variável y maior com variável y menor. No número de baixo, a gente faz, então, variável x maior menos variável x menor e depois eu divido os valores. Certinho? Compreenderam, então, o que é uma taxa de variação? A gente vai precisar desse conceito para poder resolver as próximas questões que vêm aí. Então, vamos acompanhar comigo. Hoje, então, vamos resolver algumas atividades, resolver problemas envolvendo tudo que a gente já aprendeu de função. Então, a apostila página 232, nós vamos fazer primeira atividade de número 1. Atividade número 1 diz o seguinte. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00, mais um custo variável de R$ 0,50 por unidade produzida, sendo o x o número de unidades produzidas, letra A. Escreva no caderno a lei da função afim que fornece o custo total de x peças. Então, o que foi dado para a gente? Um custo fixo e foi dado o custo variável, que é de R$ 0,50 por unidade produzida, sendo o x o número de unidade produzida. Então, já foi dado para a gente qual que é a variável x. Beleza. Então, vamos escrever a nossa lei de formação. A nossa lei de formação, então, vai ser a nossa f de x, que é igual. Eu vou começar escrevendo o nosso custo variável, que é onde vai ter a nossa variável x, certo? O custo variável, então, é R$ 0,50 por unidade, ou seja, R$ 0,50 vezes a quantidade de unidades, que nesse caso a gente não sabe, então a gente chama de x mais 8, que é o nosso valor fixo. Resolvendo, então, a multiplicação, a nossa f de x vai ser 0,50x mais 8. Então, essa é a lei de formação da nossa função. Aí, a letra B pede o quê? Pede para a gente indicar a taxa de variação dessa função e o seu valor inicial. Então, eu vou reescrever a nossa função aqui para a gente resolver a letra B. Na letra B, pede a taxa de variação e a nossa função que a gente escreveu lá na letra A é 0,50x mais 8. Eu não falei para vocês que a nossa taxa de variação é o nosso coeficiente angular, ou seja, o nosso A, e a nossa função não é escrita dessa forma aqui, Ax mais B. Então, quem é o A? Quem é o coeficiente angular dessa nossa função? O nosso coeficiente angular aqui é o 0,50, ou seja, o nosso A é 0,50 e isso representa a nossa taxa de variação. Então, essa é a nossa resposta da letra B, 0,50. Certinho? Compreenderam? E aí, na letra B, ele solicita mais uma coisa para a gente. Pede para a gente fazer o valor inicial dessa função. Todas as vezes, vou focar aqui para vocês compreenderem, que pedi para vocês calcularem o valor inicial da função, ele está pedindo para você calcular o f de 0 quando o x for igual a 0 nessa função. Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular f de 0, que é quando o x for igual a 0. Então, vamos calcular aqui, f de 0. No lugar do x, a gente vai colocar o valor 0. Então, vai ser 0,50 vezes 0, mais 8. Resolvendo essa multiplicação, qualquer número multiplicado por 0 é 0. 0 mais 8 é o próprio número 8. Então, o nosso valor inicial é 8. Certinho? Vamos agora para a letra C. A letra C, vamos voltar lá para entender. Pede para você calcular o custo de 100 peças. Então, ele te deu a quantidade de unidades produzidas. Ele te deu o valor de x. Falou que são 100 peças. Então, a gente vai fazer o quê? Vai calcular a nossa f de 100. No lugar do x, aqui na nossa função, eu vou colocar o número 100. Então, vai ser 0,50 vezes 100, mais 8. Aqui, gente, eu resolvo primeiro a minha multiplicação, tá? E como eu estou multiplicando por números que são bases de 10, basta você andar a quantidade de zeros que tem aqui para a direita. Por que para a direita? Porque a gente está multiplicando. Então, se são dois zeros, eu vou pegar essa minha vírgula aqui e andar duas casas. E vocês vão ver que vai sobrar, então, o próprio número 50. Então, fica 50 mais 8. Portanto, a nossa f de 100 vai ser igual a 58. Então, o custo de 100 unidades produzidas, que são 100 peças, é de 58 reais. Certinho? Compreenderam, então, toda essa análise, toda essa resolução de problemas? Então, a gente fez o quê? Escreveu a lei de formação da função, encontrou a taxa de variação, encontrou o valor numérico quando é o valor inicial, e encontrou o valor numérico dado o outro número, no caso, 100. Certinho? Compreenderam? Acompanharam? Então, vamos continuar. Vamos agora para a atividade de número 2. Atividade número 2 pede o seguinte. Considere o retângulo a seguir. Esse é o nosso retângulo. Nessas condições. Letra A. Calcule o perímetro do retângulo quando a largura for 1 centímetro. Ou seja, vocês vão ver aqui que aqui é um retângulo. E nesse retângulo tem a sua altura, que é 5 centímetros, e não tem a sua largura, porque fala que é x centímetros. E o que ele está te dando aqui? Valores para o x. Quando o x for 1, quando o x for 1,5, quando o x for 2 centímetros, quando o x for 3, e quando o x for 4. E ele quer que você descubra o perímetro em cada um desses casos. Então, vamos fazer aqui comigo. Primeiro caso. Quando o x for igual a 1 centímetro. Como é que a gente calcula o perímetro de uma figura? O perímetro de uma figura é calculado com a soma de todas as medidas dos seus lados. E voltando lá na figura, vocês vão perceber que é um retângulo. Então, se aqui vale 5 centímetros, aqui também vale 5 centímetros. Se aqui vale x, aqui também vale x. E nesse primeiro caso, se o meu x é 1, aqui também é 1. Então, eu vou fazer 5 mais 5 mais 1 mais 1. Então, vamos fazer a soma aqui. 5 mais 5 mais 1 mais 1. A ordem não importa na adição, tá? Por isso que eu comecei com o lado que eu preferi. Então, vai ficar igual a 12 centímetros. Esse é o primeiro perímetro. Segundo perímetro é quando o x for igual a 2 centímetros. Então, o nosso perímetro vai ser 5 mais 5 mais 2 mais 2. 5 mais 5, 10. 2 mais 2. Ah, eu coloquei x igual a 2 primeiro, né? Não tem problema, não. Depois a gente volta no 1,5, porque tem 1,5 também. 14 centímetros. Quando o x for igual a 1,1 centímetros, mesma coisa. O perímetro vai ser 5 mais 5 mais 1,5 mais 1,5. Que é igual a 13 centímetros. E vamos continuar. Continuando agora quando o x for igual a 3, porque a gente já fez x igual a 2 aqui. x igual a 3 centímetros. O perímetro, então, vai ser 5 mais 5 mais 3 mais 3. Então, o meu perímetro de x igual a 3 centímetros vai ser 16 centímetros. E, por último, quando o x for igual a 4 centímetros. Quando o x for igual a 4 centímetros, o perímetro desse meu retângulo vai ser 5 mais 5 mais 4 mais 4. Então, o meu perímetro, nesse caso, vai ser igual a 18 centímetros. Descobri todos os perímetros com os valores de x que foram dados. Que era isso que foi pedido na letra A. Aí, a letra B pede para você construir uma tabela no seu caderno, associando cada largura ao perímetro do retângulo. Ou seja, quem é a minha largura? Minha largura é x. O perímetro do meu retângulo eu vou chamar de y. E aí, a gente faz a nossa tabelinha. Então, eu vou colocar aqui tabelinha com largura, que eu posso chamar de x, e perímetro, que eu vou chamar de y. Então, quando a minha largura foi 1, o meu perímetro foi 12. Quando a minha largura foi 1,5, o meu perímetro ficou 13. Quando a minha largura foi 2, o meu perímetro... Ah, deixa eu colocar aqui que é a letra B. Foi 14. Quando a minha largura ficou em 3, o meu perímetro ficou 16. E, por último, quando a minha largura ficou em 4, o meu perímetro ficou 18. Pronto, essa é a nossa letra B. Vamos voltar a entender o que ele está pedindo na letra C. Na letra C, ele fala o seguinte. Se x representa a largura, escreva no caderno a lei da função que expressa o perímetro desse retângulo. Ou seja, na letra C, ele pede para a gente escrever a nossa função. Então, vamos escrever a função. Vamos analisar aí como é que vai ser escrita ela. Na letra C, então, vocês vão colocar o perímetro. O perímetro vai ser o nosso y, ou seja, vai ser o nosso f de x. O perímetro da minha figura é calculado como? É calculado somando os seus dois lados que a gente já conhece. Não é? Quem são os dois lados que a gente já conhece? São o 5, não é? Então, se eu fizer 5 mais 5, sempre vai dar 10. Ou eu posso escrever como 2 vezes 5, certo? Mais 2 vezes o outro lado, porque 2 lados do meu retângulo, eles são congruentes. Independente do valor deles, eles vão ser iguais. Então, a gente pode escrever como 2 vezes esses lados que foram dados. 1, 1,5, 2, 3, né? E aí, a gente pode escrever, então, a nossa função como? 2 vezes 5, sempre a gente vai somar com 10. Porque 2 lados são iguais e valem 5. Sempre a gente vai somar com 10. O valor fixo mais o valor variável, que é 2x. Então, a nossa f de x é igual a 2x mais 10. Só escrevi na ordem aí para vocês entenderem. E aí, a gente vai para a letra D. Escrita a sua lei de formação da função, a letra D pede para vocês informarem a taxa de variação. Quem que é a taxa de variação? Vamos relembrar. A nossa função, ela é escrita na forma ax mais b. A taxa de variação é esse nosso coeficiente a aqui, que é o coeficiente angular. O coeficiente angular dessa nossa função é 2, ou seja, a igual a 2. E 2 é a nossa taxa de variação. Certinho? Compreenderam? Então, nessa questão de número 2, a gente trabalhou diversas coisas, né? A gente trabalhou como jogar valores para descobrir o perímetro de uma figura. Como desenhar a tabela da minha função, que eu já consigo desenhar uma função aí. Como escrever a lei de formação da minha função. E, por último, como encontrar a sua taxa de variação. Certinho? Conseguimos trabalhar, sim, várias coisas. Vamos agora, então, para a questão de número 3. Questão de número 3, também da página 232 da apostila de vocês. Uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções. Veja a seguinte, então, está aqui as duas opções. Plano A, com a inscrição de 100 reais e cada consulta custa 50 reais. Plano B, com a inscrição de 180 reais e cada consulta custa 40 reais. E aí, o que é pedido aí para a gente? É pedido para a gente que determine a lei da função correspondente a cada um dos planos. Ou seja, quer que a gente escreva as funções, tanto para o plano A, quanto a função para o plano B. Então, vamos escrever juntos aí. Então, na letra A, vamos começar com o plano A. A função do plano A vai ser uma função f de x com o nosso valor fixo. Qual que é o valor fixo? É o valor da inscrição. O valor da inscrição do plano A é de 100 reais. Mais 50 reais por consulta. Essa nossa consulta, a gente vai chamar de x, ou seja, vai ser 50 vezes x. Escrevendo da forma organizadinha, então, a nossa função seria 50x mais 100. Essa é a função do plano A. Agora, vamos para a função do plano B. O valor da taxa de inscrição do plano B é de 180 reais, ou seja, um valor fixo. Mais o valor variável, que é o valor por consulta, que é 40 reais por consulta. Então, é 40 vezes x. Escrevendo organizado, ficaria 40x mais 180. Certinho? Então, essa é a nossa letra A. Aí, a letra B já solicita-nos mais alguma coisa. Vamos voltar lá. A letra B pergunta, qual delas tem maior taxa de variação e como isso poderia ser interpretado? Então, vamos analisar. Qual é a taxa de variação do plano A? A taxa de variação do plano A é quando o coeficiente angular da função for 50. A taxa de variação do plano B é quando o coeficiente angular, que nesse caso, é 40. Então, como é que a gente pode analisar isso? O plano A, vocês vão observar que ele tem a maior taxa de variação. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que o custo aumenta mais rapidamente no plano A. O custo, então, do plano A vai ser maior, ou seja, ele vai aumentar mais rapidamente, porque a sua taxa de variação é a maior. É isso que a gente pode concluir. Vamos agora, então, para a letra C. A letra C pergunta o seguinte. Então, vamos primeiro analisar quando o plano A for mais econômico. Quando é que o plano A vai ser mais econômico? O plano A vai ser mais econômico quando ele for menor que o nosso plano B, o menor custo for em relação ao plano B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função A e a função B e vou escrevê-las nessa relação. Então, a função A, 50x mais 100, tem que ser menor que a função B, 40x mais 180. E aí, vocês vão observar que a gente tem aqui uma inequação. O que é uma inequação? Uma inequação é bem parecida com a cara da equação, só que no lugar do sinal de igualdade, a gente tem um sinal de desigualdade. De menor, maior, menor ou igual, maior ou igual. Então, a gente vai resolver isso aqui como se fosse uma equação, tá, gente? Trago as letras para cá, levo os números para lá. Então, vai ser 50x menos 40x vai ser menor que 180 menos 100. 50x menos 40x é 10x, que vai ser menor do que 80. Então, x vai ter que ser menor que 80 dividido por 10. Ou seja, x tem que ser menor do que 8. Então, quando x for menor do que 8, o nosso plano A vai ser mais econômico. Quando é agora que o plano B vai ser mais econômico? O plano B vai ser mais econômico quando o valor do plano A for maior do que o plano B. E aí, como as funções continuam a mesma, eu vou pegar somente esse resultado aqui e inverter o seu sinal. Ou seja, vai ser quando o x for maior do que 8. Quando o x for maior do que 8, o plano B é mais econômico. E quando é que os dois planos vão estar ali e equiparados? Aí, a gente usa o sinal da equação, que é o sinal de igualdade. É quando o plano A for igual ao plano B. Ou seja, quando o x for igual a 8. Certinho? Então, essa é a análise que deveria ser feita. Certo? Todo mundo compreendeu? Acompanhou comigo? Então, agora, vamos para a questão de número 4. Também da página 232 da apostila. Um tanque estava inicialmente com 10 litros de água. A torneira desse tanque foi aberta, deixando sair a água na razão de 5 litros por segundo. Aí, a letra A pede o seguinte. Pede para a gente escrever a função afim, que representa a quantidade de água após t segundos. Então, vamos fazer primeiro a letra A. A letra A, então, vai ser uma função em função do tempo t. Então, não vai ser uma função f de x. Vai ser uma função f de t. E essa função f de t tem um valor fixo, já que esse tanque já estava com água. Ele já estava com 10 litros de água, exato. Mais 5 litros pela quantidade de tempo a cada segundo. Ou seja, vai ser 5 vezes o nosso tempo t. Escrevendo, então, a nossa função organizadamente, seria 5t mais 10. Aí, a letra B pede o quê para a gente? A letra B pede a taxa de variação. A taxa de variação é o nosso coeficiente angular. O nosso coeficiente angular é o nosso A. Nesse caso, o nosso A é igual a 5. Então, 5 é a nossa taxa de variação. Aí, a letra C pede o quê? Qual é o valor inicial? Lembra? Como é que é o valor inicial? O valor inicial, vou até colocar aqui no slide em branco. O valor inicial, que é a nossa letra C, é quando a gente encontra a nossa f de 0. Ou seja, quando o nosso x for igual a 0. Então, escrevendo, substituindo o x por 0, nós vamos ter a seguinte função. 5 vezes 0 mais 10. Resolvo primeiro a multiplicação, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, fica 0 mais 10. Portanto, o valor inicial é 10. Certinho? Beleza! Agora, vamos para mais uma questão. Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 diz o seguinte. O proprietário de uma fábrica de chinelos verificou que quando se produziam 600 pares de chinelos por mês, o custo total da empresa era... Ai, ficou faltando aí umas partes da questão, tá, gente? Mas a gente vai resolver. Enfim. A letra A pede para a gente obter a função de x, a função de x, de acordo com as informações que foram dadas. Aqui tem algumas informações faltando, mas vocês podem acompanhar aí na pochila de vocês que está tudo completo, tá? Então, vamos fazer junto a nossa letra A. A nossa letra A pede para a gente escrever a nossa lei de formação e foram dadas algumas informações para a gente. Foi dado que quando o x for 600, que é a quantidade de pares de sapatos, né? O nosso custo, que vai ser o nosso c de x ou y, tá, gente? Tanto faz. Vai ser igual a 14 mil. Foi dado mais outra informação para a gente. Foi dado que quando o x, que for a quantidade de pares, for 900, o nosso custo total, que é a nossa c de x, seria igual a 15.800. Então, foi dado para a gente esses dois pontos, tá? Vocês vão perceber x e y aqui, x e y aqui. De acordo com esses dois pontos, quer que a gente escreva a lei de formação. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, encontra a sua taxa de variação. Como é que eu vou encontrar? Variando esses pontos, né? Então, primeiro, a gente vai variar os y, né? Pega o valor de y maior, que é 15.800, menos o valor de y menor, que é 14.000. Embaixo, os valores de x maior, menos o menor. Fazendo essas subtrações, vocês vão encontrar os números em cima, 1.800 e embaixo, 3.000. Posso cancelar esses zeros, resolvo só a divisão 18 por 3. 18 por 3 é 6. Gente, mas nós sabemos que a lei de formação da nossa função é escrita como f de x é igual a x mais b. Então, a nossa função, que eu vou chamar de y, tá? Y é igual a f de x, vai ser igual a nossa taxa de variação, que é 6x, mais um valor desconhecido b. Como é que a gente vai descobrir, então, esse valor desconhecido b? A gente vai substituir um desses pontos que a gente tem, que foi dado, né? Nessa nossa função. Eu vou escolher substituir o ponto 900 para o x e 15.800 para o y, tá? Escolhi aqui qualquer ponto que eu queria, qualquer um desses dois que estão aqui. E vou substituir, então, na nossa função, que vai ficar 15.800 para o y, igual a 6 vezes o x, que é 900, mais o valor b. Agora eu vou passar esses 6.900 subtraindo, então vai ficar 15.800 menos 6.900, que é igual ao nosso valor b. Resolva essa subtração, resolvendo a subtração, 6.900 não, ó, gente, aqui é multiplicação, tá? 6 vezes 900, aqui ficaria 54.000, ok? Então, vou pegar aqui minha borrachinha para apagar aqui. Então, aqui é menos 54.000, tá? Eu fiz a multiplicação de 6 vezes 900. Resolvendo a nossa subtração, vocês vão obter o número 10.400, igual a b, ou seja, b é igual a 10.400. Aí, o que que a gente vai fazer? Vou fazer aqui em cima. Eu vou substituir nessa minha função aqui. Então, y, que é a nossa f de x, tá? Vai ser igual a 6x, mais o valor b que a gente encontrou, que é 10.400. Então, essa atividade número 5, ela seguiu muito bem aquele passo a passo do primeiro exemplo que a gente fez no começo da aula, tá? Então, o primeiro foi dado para a gente dois pontos. Com esses dois pontos, a gente descobriu a taxa de variação. Descobriu a taxa de variação, aplica na fórmula, né, da função afim. Aplicou na fórmula da função afim, também vou substituir nessa fórmula qualquer um dos pontos dados, x e y. Substituir os valores de x e y, encontrei o valor de p, encontrei o valor de b, volto lá na minha função afim e termino de escrever ela. Esse é o passo a passo. E para fechar a nossa aula de hoje, vamos fazer a última questão, tá? Questão de número 6. Questão de número 6 fala o seguinte, é uma questão do Enem de 2018. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo y, que está na vertical, e a distância percorrida pelo automóvel, que é indicada no eixo x, que está na horizontal. E aí, ele pede a expressão algébrica que relaciona a quantidade do combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. E é dado aí para vocês o gráfico da minha função. Então, se o gráfico da função, ele é uma reta, é a primeira análise que a gente deve fazer. A nossa expressão algébrica, então, a gente sabe que vai ser uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, uma função afim, que é escrita em qual forma? A nossa função afim é escrita na forma f de x, é igual a x mais b. Então, essa é a primeira análise que a gente deve fazer. Segunda análise. Vou até escrever aqui para vocês, analisando o nosso gráfico. Nós temos que, quando o x for igual a zero, o nosso y é igual a 50. De onde que eu tirei isso? Vamos voltar lá na figura. Quando o x for zero, o y é 50. Por quê? Porque tem um ponto exatamente aqui em cima do y, que é 50. E o mesmo caso acontece com esse ponto que está exatamente em cima da variável x. Quando o x for 500, o meu y vai ser, então, zero. Então, de acordo com esses dois pontos, eu posso fazer algumas análises, tá? Então, primeiro, usando esse primeiro ponto, a gente vai substituir ele na nossa função afim. A nossa função afim é escrita na forma f de x, é igual a x mais b. Ou y é igual a x mais b. O y, então, é 50. A vezes o x, que é zero, mais b. Então, 50 vai ser igual a zero mais b. Ou seja, o nosso b, ele é igual a 50. Achei o valor de b. Agora, eu preciso achar o valor de a. O que eu vou fazer para achar o valor de a? Vou pegar o outro ponto que a gente tem, que é quando o y é igual a zero e o nosso x é 500. E vou substituir na nossa função afim. Então, função afim é y igual a x mais b. Y, zero. A não foi dado. x, 500. E o b, a gente já descobriu. O b é 50. Então, vai ficar mais 50. Então, zero vai ser igual a 500A mais 50. Eu vou trazer esse 50 para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar 500A é igual a menos 50. Agora, eu passo o que está dividindo, o que está multiplicando, né? Dividindo. Então, fica menos 50 sobre 500. Cancelo o zero, simplifico essa minha fração por 5. Vai ficar menos 1 sobre 10. E agora, que eu sei o valor de a e sei o valor de b, eu vou substituir na fórmula da minha função afim. Então, a minha função afim f de x vai ser ax mais b, né? O a é menos 1 sobre 10, x mais o valor de b, que é 50. Portanto, a gente marcaria qual alternativa? A gente marcaria a alternativa de letra b de bola. Vocês estão vendo que ele não colocou 1 aqui porque não é necessário, tá, gente? Mas essa seria a forma da nossa, então, função. Certinho? Espero que vocês tenham compreendido, né? Se fica alguma dúvida, manda para o professor mediador. Essa nossa aula, ela foi um pouquinho mais longa porque é uma aula dupla, né? Espero que vocês tenham compreendido todos os exercícios. E por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!